Música Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui na segunda entrevista do canal E eu tenho a honra de receber na minha casa um grande irmão de longa data História longa aí, eu e o Vandeco Vanderlei Rodrigues, atleta profissional pra quem vocês não conhecem Profissional da Hoses, Rodas Radicais, Hurricane e outros bichos e tudo mais E hoje a gente vai ter o prazer de saber um pouco da vida do Vandeco E aquela pergunta que vocês já conhecem, que vocês viram na entrevista passada Como você começou a patinar? É cara, eu tinha perguntado pra você qual que eram as perguntas, né? Pra me preparar, é uma engraçada Esqueceu essa? Não, não esqueci, que é engraçado que eu tinha esquecido o nome do menino Mas eu lembrei agora, que é o Cassiano Era amigo de rua mesmo, de infância E a mãe dele foi, ela era essa coleira, ela foi num bate e volta pro Paraguai E ela trouxe pra ele um patins, né? Um SBCX na época, todo cinza e tal E aí ele foi o cara que apareceu com o patins na rua E as molecada todas falaram, caraca, o que que é isso? Foi que em 95 Caramba E aí ele deixou todo mundo andar E foi engraçado que a primeira vez que eu coloquei o patins no pé Parecia que eu já sabia andar É algo tipo, não sei explicar Eu dei aquelas, sabe? Quando você dá umas tropicadas, mas vão cá e vai Eu fui embora E depois daí, cara Nunca mais parei de patinar Catei uma guitarra, troquei com patins Com as rodas de labeda na época Ah não, naquela época a gente fazia de tudo pra ter um patins top Com certeza Com um trilho de alumínio, que a gente falava que era base de alumínio E aí eu fui, meu primeiro patins mesmo Meu pai me deu, de um vizinho Que ele vendeu por 5 reais 5, né? Um SBCX amarelo e preto Eu lembro quando fosse hoje, assim Tinha que dar uns tapos assim na trava Eu fechava o meu com o chinelo Eu puxava a trava e dava o chinelo Tinha que fazer o clac Sim E aí depois eu nunca mais parei Dei em 1995 patinando Tem uns gatos aqui, meu papelo Se saiu barulheira, não liga não Estou se amando aqui Então, Beco Tipo, uma coisa que eu sempre pergunto pra galera E converso entre os amigos da década de 90 Tipo assim Como foi tua evolução pra chegar até você ser profissional? Porque as informações que nós tínhamos As coisas que nós tínhamos da década de 90 Não é que nem hoje em dia Que parece que um moleque É, um moleque vira profissional em 4 anos Como que foi pra você assim Se tornar profissional? E quando você se sentiu um profissional? É engraçado Depois que eu adquiri o meu patins Que a gente começou a andar na rua É, a época A gente andava muito com Pegava rabeira Descia a rua Fazia mais urbano Freestyle, né? Que é hoje, né? E foi onde eu te conheci No arsenal da vida em Baruri Lá E... E aí Depois daí O que que aconteceu? Surgiu a primeira pista Que foi em Baruri Que foi lá no Paulista Que foi a pista Que você aprendeu tudo E eu comecei a andar E nisso a gente adaptava Os patins Né? Os poque poque Com Com negócio de Tauba de carne E colocava É uma Uma história louca, né? E aí eu vi a galera andar E aí Por eu ver vocês andando Eu comecei A pesquisar E a gente tinha um amigo Que era o A gente tem um amigo Que é o Juneco E o Juneco Ele sempre foi Tinha sempre Teve fita Ele sempre tava ali Casas novidades E aí a partir disso Como ele tinha a TV a cabo A gente conseguia assistir O SPN Que era os asas pro ator Nossa Eu lembro A gente ia na casa Ele gravava É, eu gravava E aí a partir disso Nossa, cara Como que eu esqueci Dessa época da nossa vida E a partir disso A gente começou a ter noção Conheceu o Aaron O Aaron Feinberg O Eisenberg E a gente pegou Referência O John Julio E a partir disso A gente começou A evoluir Porque a gente assistia Várias vezes A mesma fita Sim E foi daí E aí com isso, cara Eu conheci a Roller Brothers A Rock and Roller Na época Que era as pistas A Prestigio Que foi a primeira pista Mesmo De verdade Que eu andei Dei uma manobra Que foi um frontside Que foi a Prestigio E depois eu fui evoluindo Até que eu conheci a Asa Brasil Que era uma organização Para quem não conhece A Asa Brasil Era, meu Ela fez história No Brasil Grandes atletas Saíram da Asa Brasil E o primeiro campeonato Que eu corri do Asa Eu lembro como se fosse hoje Foi na Roller Brothers Eu fiquei em terceiro lugar No iniciante Que animal Primeiro campeonato Terceiro lugar Muita gente correndo campeonato Muita, muita, muita Era absurdo Era absurdo E aí eu vi o Viba Eu vi a Fabiana Andando no Vert Aquela galera Davi Chaves Os profissionais Já da época Eu falava Cara, eu quero ser isso E eu nunca mais Parei de treinar E eu peguei amizade com você Peguei mais amizade Com o Juneco Com o Diego Molina E aí a gente começou A evoluir na rua Até que eu comecei Correr um amador E comecei a correr um amador E eu lembro Que eu corri um Rock Contest Do Daniel Cajal Lá em Itajaí Itajaí E na época Era o André Luiz É André Luiz o nome dele Se não me engano Acho que é O top do momento Promessa E ele tava no campeonato Ele tava andando muito No campeonato Eu falei Caraca Aí eu fiz minha Minha oração ali Do meu jeito Falei Meu, eu queria tanto Ganhar pelo menos um campeonato Uma vez Pra me sentir como é E aí veio o meu primeiro campeonato O Amador Foi difícil pra caramba E aí depois disso Veio outros campeonatos Outros campeonatos Aí eu parei Que foi a época que eu entrei no forró Que eu fui tocar forró E aí pra que vocês não pararam Eles deslancharam Sim E aí nisso Quando eu voltei Aí parece que eu tinha voltado Com mais gás Tipo Eu tinha parado Mas parecia que eu não tinha parado Eu voltei com uma sede de evoluir Eu evoluía muito rápido Sim E aí foi que um campeonato em Peruíbe O Mad Organizador do Seals Na época que o Seals tava bombando Sim Ele chegou em mim Num canto e falou Cara Pra você já ter título de campeonato Tal Irmão Começa a correr profissional Vai dar um up pra você E tal E aí eu fui correr Com o meu primeiro profissional em Peruíbe E aí eu passei pra final E aí eu fiquei em sétimo Nesse campeonato No profissional Então eu me considerei Dali Nossa Aquela época É um ator do outro Não Os dez primeiros do Peruíbe Era top E tinha até troféu Pros dez primeiros O Fábio Sim O Pedigree Você O Daciel Tipo O Felipe Cesar Os caras Meu Sim Arregaçava Tavam arregaçando Vinha gente de tudo que era lugar Pra andar E aí eu consegui ficar em sétimo E aí eu A partir daí eu falei Ah meu Eu acho que eu sou profissional Aí eu não me sentia profissional ainda Entendi Foi quando eu consegui Entrar na Rolces E aí quando eu entrei na Rolces Eu falei Agora eu sou profissional Que eu entendi Eu quero um patrocínio E me diz uma coisa Cara Você que é da década de 90 Ser patrocinado pela Rolces E ter reconhecimento da Rolces Italiana mesmo Não é uma coisinha assim Um cara só do Brasil Superficial É O que que você sentiu Como foi Como tá sendo Até hoje Eu comecei a acreditar De um ano pra cá Porque A gente cresceu Com dificuldade De ter patins Pra comprar patins Um amigo nosso Tinha que comprar um Você comprava o dele usado Que tava semi novo Pra ter Porque a gente não tinha Cartão internacional Sim E entrar na Rolces Era um sonho De todo mundo Porque eram os quinto elemento Os quilts Os patins da época Sim Entregado E aí a gente Era o desejo E quando a Rolces Vem pro Brasil Que o Ivan E o Rodrigo Cara Sou muito grato Sou muito grato a eles Me deram Uma oportunidade De eu andar com o Rolces Que a gente começou A filmar Gravar Que você começou A ajudar Eu muito nisso Cara Esses caras lá de fora Começaram a mandar E-mail pra mim Vou colocar Enquanto o Vandeco fala Tá rolando as imagens aí Do seu primeiro vídeo Da Rolces Ah da Rolces Que eu entrei Então Foi legal Que a gente teve a ideia De fazer o O primeiro vídeo Baseado no Nextel Que a gente ia quebrar O Nextel Que tal Só que a gente falou Achou melhor não fazer isso Não tem processo E tal Mas a base A historinha Do primeiro vídeo Foi bacana E a repercussão que teve E aí os caras Lá da Rolces Mesmo italiana Mandaram um e-mail pra mim Falando que eu era Do time Pro Do time mundial Eu falei Não acredito nisso E foi o que? Foi esse ano Ou ano passado Que você saiu Duas fotos No catálogo oficial Foi esse ano Esse ano Eu tô com duas fotos No catálogo Que eu e você fez Graças a Deus Você fez reconhecimento Mano Catálogo assim Impresso Tipo Não sei quantas Mil tiragens Pro mundo Isso é muito legal Cara Porque De uma certa forma O mundo Vê o seu trabalho Claro Consegue ver Por mais que Tipo assim Igual eu ouvi você falando Eu até assino embaixo Hoje Não tem o melhor do mundo Cada um tem o seu limite Você Compete com você mesmo Então você sabe Qual é o seu limite Então eu olho Eu posso passar um pouquinho Para as pessoas Do que eu sou Achei muito legal Com certeza E desse meio tempo todo Não tem como esquecer Que você teve Vou falar desse jeito É até estranho Eu falar desse jeito Parece até um pouco De prepotência Mas como foi Teu privilégio De você ser um dos Que fizeram história Na Metchamala E teve profile Na Metchamala 3 E uma novidade Para quem não sabe A gente está gravando A Metchamala 7 Está lindo demais E o Vandeco Já gravou o profile dele Então você vai ter Outro profile Então como foi Ter tido o profile Na Metchamala 3 Ah então A Metchamala Para todos que É da época Da Metchamala Desejam Sair na Metchamala Eu acredito nisso Porque eu sempre quis Sair na Metchamala Quando você começou A filmar Eu acompanhei tudo Foi com o Rafael O Enes Que é o irmão do Fabinho Que produziu a BIS Que eu participei Da BIS Foi ele que ensinou Ele ensinou tudo Então tipo assim A vontade de ter um profile Já tinha vindo da BIS Da época da BIS Sim E esse Foi aumentado Esse desejo E o convite que eu tive Para a Metchamala Foi espontâneo E aí foi da hora Cara Isso porque Eu estava todo Filiando semana Num rolê com vocês E aí surgiu A oportunidade De sair o profile Foi quando você falou Ó meu Você está com cena Para o profile E aí Saiu o profile E agora Tá sete cara Ah cara Tá sete É igual Você me convidou De novo Para gravar Que está Uma leitura Meu Está lindo o filme A gente está acompanhando Está louco Outra vibe Uma emoção mesmo De passar Cenário Amizade Eu acho que é mais Isso que está contando No filme Não é uma história E na verdade A Metchamala 7 Para vocês terem ideia O Vandeco gravou O profile dele Em um dia A Metchamala 7 Vai durar esse ano inteiro A produção Mas foram o que Dez, quinze rolês Durante o ano Porque nós Nós todos estamos Morando longe E o Vandeco Gravou o profile dele Em um dia E é isso A gente está tentando Fazer um vídeo bonito Foi engraçado Porque eu não tinha tempo Você cobrando eu Ó o Rafinha já tem O Tom já tem Ó o Pitoco Falta poucas E você Não vai vir para cá E aí eu comecei a anotar Todas as manobras Que eu queria mandar E aonde eu queria mandar Porque eu já conheci Os picos aqui Do Paraná E eu falei Meu eu vou chegar lá Disposto E aí eu cheguei E aí fluiu A gente saiu para filmar De manhã E fluiu Sim Tanto que eu estou aqui Outro final de semana E eu acho que vai fluir Mais manobra E vai dar uma melhorada Quem sabe dar uma tunada No profile aí Que é essa ideia E me fala uma coisa Poucos brasileiros Conquistaram isso Como é ter Um promodel de roda Para você Cara Quando eu recebi O convite do Thor Nossa Eu trabalhava na época Na Roller Jam Na pista E ele me falou Que ele ia Realizar um sonho meu Que era dar Uma roda no meu nome Que eu acho que Todo mundo já teve esse sonho Sim De ter uma roda no nome E eu sou grato A ele e a Regina Thor e a Regina Quem não conhece eles De perto Tipo Não é porque Não é puxando o saco Por que Por eles serem Nosso patrocínio não É pela pessoa E o caráter que eles são Tipo São demais Eles são pessoas Que querem fazer algo Pelo patins Algo Pela Pela nossa cultura Sim Sabe Tipo Eu consigo enxergar Porque ele não precisava De estar no meio Do patins Ele não precisava De investir Eles investiram O que eles estão investindo Em acreditando Num cenário Tão difícil De lidar hoje Sim Sabe E eu sou grato a eles Porque quando eu recebi E foi legal Que eu desenhei Né A minha própria Meu próprio módulo Então tipo Foi muito legal isso Cara E quando eu vi Em peça Que eu olhei E falei assim Não acredito Agora eu tenho um módulo Que louco Não dá hora Cara Uma sensação inexplicável E já que você está falando De você desenhou Como é que é isso Cara Você é designer É apaixonado em cozinhar É apaixonado por música É E produz roupa Produziu a Metamala Todos esses anos Como é que é tudo isso Cara Produzir para tantas marcas nacionais E ser designer É uma loucura Tanta coisa É A gente Se mexe como pode Eu quando aprendi A trabalhar com designer Fazer uns designer E aí eu falei Cara É Umas criações Eu falei É isso que eu quero ser Aí no decorrer do tempo Eu falei Ah meu É muito engessado Ser só isso Eu quero aprender mais Aí eu fui Para o meio da roupa E aí eu trabalho 15 anos Com confecção Então eu conheço Muito Assim Meu know-how De roupa De confecção É muito grande Porque eu trabalhei Em várias empresas E Produzir para a Metamala É uma alegria Cara É uma alegria Porque você Deixou Você me propôs A Me deixou A vontade Para criar Eu criava os desenhos E criava as roupas E dava certo A gente viu que Se a gente contar Quantas roupas A gente lançou A minha tia Mala Que não vendeu Conta no dedo Uma estampa Que não saiu E foi legal Foi bem aceito E a culinária É uma paixão Cara É uma paixão Que quem sabe Um dia Eu monto alguma coisa De comida Gosto muito Gosto muito de cozinhar A gente tem que saber Um pouco de tudo Tem que ser Severino Quebra-galha Acho que é Essa é a sacada E aí a gente Falando desse Todo o seu Know-how De produção Você designer Sabe produzir Por fim Agora Até nós estamos Totalmente Vestidos Desformizados Por fim Agora você tem Depois de anos Produzindo Para tantas marcas Nacionais E você pega E faz tua Marca Por que só agora? Por que tantos anos Se passou? Por que só agora O Van Deco Constrói a Hurricane Que faz tudo isso Eu me pergunto Hoje Eu me perguntava Por que que eu estou Montando a Hurricane A confecção agora Da Hurricane Eu me pegava muito nisso Mas eu acho que chegou Um momento Ela amadurece muito Nesse tempo Tipo Hoje eu sei O que é você Ser um empreendedor Hoje eu sei O que é você Ter uma empresa aberta O foco Trabalhar Colocar a peça No mercado Hoje eu aprendi Tudo isso Dos cursos Que eu fui fazendo No Sebrae Os cursos Que eu fui fazendo Com estamparia Com corte Eu fui aprendendo E fazendo Para tantas marcas Foi no laboratório Então tipo O know-how Que hoje eu tenho Eu falei Meu Eu vou dedicar Esse conhecimento Para a minha marca E acho que chegou Um momento Chegou um momento De eu olhar E falar assim Ah tá na hora De eu produzir algo Tipo Que eu fazer Algo que eu goste Sim Entendeu? Algo bom e barato Que a gente pode ter Algo bom e barato No mercado Sabe? E acho que Minha visão é essa Algo bom e barato Que todo mundo Posso olhar e falar Assim Cara Eu posso ter Algo bom e barato Animal E galera Tem uma coisa Que eu ouvi esses dias Eu vou até aproveitar Ouvi não né? Li na internet Vou até aproveitar Que eu tô conversando Com o Vandeco E a gente tem E a gente tem total liberdade Para falar as coisas Eu vi um comentário De uma pessoa Que Inrelevante Não faz nada Pelo esporte Falando assim Esse espatinadorzinho Profissional Quer ter marca Se importam de ter marca E ficar rico Primeiro que você não fica rico Entendeu? Primeiro Começa por aí E o cara falou Por que vocês não param De fazer marca E organiza campeonato? Eu posso fazer Eu faço uma lista Eu me incluo nessa Porque eu sou dono Da Matcha Mala Tantos Matcha Mala Contas De tantas coisas Que eu já fiz Mas eu não vou falar De mim E não vou falar De mais 20 mil Atletas profissionais Que Como o Pacoá Como outros Tá vendo? Se eu parar pra falar Tem muitos Eu quero falar de você Vandeco Queria que você contasse Pra eles Como é organizar Que pra mim Um dos maiores eventos anuais Que o Patins Street No Brasil tem O Robots Robots Ah cara É loucura É loucura Porque quem faz Campeonato Organiza eventos Sabe que é uma loucura É no peito É você chamar na chincha Hoje Pra mim É um sonho Eu quero Eu quero que ele Vira um Interclash Eu quero que ele Vira um campeonato Desejado por todos Então tipo Eu me preocupo Com o atleta E me preocupo Com o público Porque quem tá de fora Tem que ver show Sim O espetáculo É onde a gente chama Mais atletas Pro nosso esporte Onde a gente vai despertar Naquela criança Que tá passando Com o pai ali Falando Eu quero fazer aquilo Então eu procuro fazer Junto com a equipe Vou citar o nome Que o Dedé Você Que é da equipe Assim vocês Não acontece Então tipo Do a cara pra bater Eles vão pra cima Entendeu E acontece Graças a Deus É o que Quem conhece Que é o O Bolts É o que Então é ser legal Mas é um projeto Mas é um projeto Que eu não quero desfazer dele É uma parada Que eu quero Continuar fazendo É difícil Tá ligado É difícil Porque eu não corro Atrás mais Hoje de marcas nacionais De distribuidoras Eu não corro Tipo assim Porque cada um Sabe onde o calo aperta O mercado não tá bom Pra ninguém Eu tento fazer O meu Amanhã quem sabe A gente pode estar Todo mundo se ajuntando Falando a mesma língua Porque é difícil Sim Então Eu sigo em frente Do jeito que eu posso Sem atrapalhar ninguém Ó Senhores patinadores Que foi um outro Que eu vi na internet Reclamar que é atleta profissional Só quer ser dono de marquinha É Abra teu olho Veja quem realmente Tá fazendo pelo seu esporte O Vandeco é um deles Organizador Dono de marca Atleta profissional Faz foto Vídeo E A gente tem que valorizar Vamos valorizar Os atletas profissionais Mas isso é legal Cara O cara que falou isso Ah Quer ser dono de marquinha No fundo No fundo Ele quer ter uma marca também Porque Às vezes ele falou isso Porque tá emburrado Eu Antes de eu abrir A marca Antes de eu abrir a empresa Porque hoje A Rorquinha Eu posso dizer que ela é uma empresa Ela tem firma aberta Ela tem patente Ela tem registro Eu não entrei no mercado Não tô entrando no mercado De pra brincar De empresário Eu tô entrando no mercado Pra ficar Então tipo assim Eu sei que é longo prazo Entendeu? Eu sei que eu vou colher Daqui 10 anos Eu não sei Tanto que eu li várias histórias De grandes marcas E uma das marcas Que mais me chama a atenção Hoje É a Kicksilver Tipo o dono da Kicksilver Pra quem não sabe Cara Ele tava no avali surfando E ele tava surfando Com uma bermuda de algodão E ele falou Que aquilo incomodava ele Foi onde ele procurou Um tecido Tectel Aí foi onde eles desenvolveram A bermudinha Que é a que a gente tá usando De Tectel Você tá usando a touca da Intrépido Que é muito style Adoro as roupas da Intrépido Eu adoro as roupas do Giacomo Mano O Walk pra mim Hoje É uma das melhores marcas nacional Sério O Didé A visão que ele tem Tipo Eu conheço o cara de perto O W Meu Guerreiro Guerreiro Ninguém sabe O W já mandou atleta Pra fora do país Verdade Tá ligado Meu E ali isso que é da hora Cara Isso que é legal Tipo Meu sonho é isso É eu poder chegar em você E falar assim E aí Essa caneleira tá vendendo Mano Quanto você quer ir E é isso que é legal Cara A gente investir no esporte Tá ligado Mas investir na hora certa Sim Entendeu E esse é meu foco Meu objetivo Gente Cara Eu Por mim Eu ficava aqui a noite inteira Eu gostei demais Da Eco Tipo Nós somos grandes amigos A gente Mais de 21 anos A gente estudou Estudou junto Mesmo sem se conhecer Depois descobriu Que tava na mesma turma Cara Eu por mim Ficava aqui com vocês Batendo papo com o Vandeco E ouvindo história E Putz A noite inteira Tá ligado Mas infelizmente Nosso tempo É curto Vamos falar desse jeito Porque quem manda no canal É nós É tudo nosso E eu queria te agradecer Cara Agradecer a oportunidade De você falar um pouco Mais de você E E é isso galera Eu espero que vocês Estejam gostando De tudo do canal Como eu tô gostando De fazer pra vocês Curta Compartilha E agora Deixa eu dar um recado É então Quem vai se despedir Agora quem vai se despedir De vocês É o Vandeco E eu vejo vocês No próximo vídeo Sexta-feira Dica de manobra Dica de manobra Tá da hora Então galera Eu quero só Falar um pouco Desse cara aqui Não é puxando o saco dele Não Mas já puxando Esse cara aqui Pra quem não sabe Ele lançou vários atletas No país Hoje se tem vários Videomakers E fotógrafos Num cenário No meio Do patins Foi esse cara Que abriu as portas Da casa dele Ensinou vários caras A editarem Vários caras A fotografar A ver Hoje mesmo A gente foi fazer foto Ele falou Ó Uma paciência Falando pra mim Assim ó Não é assim 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 Assado Cara eu olhei Falei Cara que legal E aí veio isso na cabeça Então vale a pena Você seguir esse canal Porque esse canal É pra vocês É pra gente mesmo Tá só fluindo E sem vocês Não vai existir o canal Exatamente Tá ligado Então dá uma curtida Dá um like Dá um ride aí Não se inscreve Eu falei pra ele Mano Você tem que criar uns bordões Assim Verdade Você sempre fala Eu esqueço Eu acho animal Tipo dá um ride No like aí Dá um invert No Não se inscreva Porque a gente precisa Se unir Mas a gente precisa Falar a mesma língua E esse é o cara É meu amigo Meu brother Eu tiro o chapéu pra ele E é nóis É nóis É nóis É nóis É nóis